Bom, vamos voltar a falar com o Fernando Fontana lá na Granja Comari. Fefom, agora não tem mais moleza, né? A seleção voltou, treinou. Como foi o dia da seleção por aí? Olha, Gabi, os jogadores treinaram durante a tarde, até começou a fazer um solzinho, mas depois foi esfriando. Mas não foi aquele treino pesado, não. Foi um treino super leve que os jogadores fizeram. Aquele trabalho de dois toques, apenas os goleiros, esses sim, treinam adoidado, não param nenhum minuto, mas realmente o treino da seleção foi super tranquilo. Até alguns moradores aqui da Granja Comari, eles têm acesso ao treino da seleção. Então foi uma folia, a cada toque dos jogadores, os torcedores gritavam, faziam festa, então foi realmente muito tranquilo. E depois do treino, o Fred deu entrevista coletiva e ele chegou a falar sobre a posição dele. Disse que depois que o técnico Luiz Felipe Scolari chegou na seleção brasileira, realmente valorizou demais o centroavante. No caso, o Fred, dá uma olhada. Graças a Deus o Filipão assumiu a seleção, né? E ele adora jogar com o centroavante e me deu mais oportunidades. Inclusive, quando eu passei momentos difíceis aqui dentro da seleção, na Copa das Confederações, ele demonstrou essa confiança em mim. Eu falo por mim, a gente às vezes não pega muito na bola, não vai ter uma habilidade que tenha um Neymar de driblar ou de ir lá. A gente vai para escorar uma bola ou para fazer uma movimentação para o Hulk cortar a linha e sair na cara do gol, ou o próprio Neymar. Mas na hora que os jogos são mais complicados, os jogos são mais difíceis, nós somos o centroavante, o centroavante é o jogador que está mais próximo do gol. E é natural o time inteiro buscar como referência esse centroavante. Eu fiquei louco para começar logo a Copa do Mundo, porque eu tenho certeza que na Copa os jogos vão ser todos os jogos difíceis. E para o meu estilo de jogo, eu acho que vai ser melhor esses jogos mais disputados, mais fechados, onde a minha equipe vai me ter mais como referência. Tá aí, Gabi, esse foi o Fred, que realmente já avisou na entrevista coletiva que não vai fazer contas não, como foi na Copa das Confederações, que ele até tinha prometido um gol por jogo, depois passou dois jogos sem fazer, todo mundo pegou no pé dele e ele disse que não vai fazer contas. Mas o Jô é outro jogador que vem treinando muito bem, e aí eu pergunto para o Bruno, para o Capela, e aí, o Fred tem que ser o titular mesmo, ou vocês acham que o Jô pode até pegar essa vaguinha, porque vem treinando muito bem, e o Fred é aquele alto e baixo, faz gols, trancos e barrancos. Não, para mim, o titular é o Fred. O Fred é um jogador que tem sido importante no esquema tático do Luiz Felipe Scolari, é um jogador que tem sido de referência, e isso que ele colocou na coletiva de imprensa é extremamente importante. O Fred, muitas vezes, vai ter pouquíssimas oportunidades, principalmente em jogos parelhos, que eu acredito que seja esse compromisso diante da equipe da Croácia, mas ele fazendo a parede, fazendo a parede para a possibilidade da entrada em diagonal do Hulk e do Neymar, é um papel extremamente importante do ponto de vista tático que ele vai fazer para o time dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Para mim, o titular, nesse momento, indiscutível da camisa 9 da seleção brasileira é o Fred. É, eu concordo também, acho que o Fred é o titular, isso está bem claro, até pela convicção do treinador. Para o meu gosto pessoal, o Fred participa muito pouco do jogo, ele poderia participar mais. Se a gente observar a atuação de grandes centroavantes pelo mundo, eles participam muito mais, não apenas na finalização, também na construção de jogadas. Mas, a gente não pode fazer os comentários só em relação ao seu gosto pessoal, você tem que ver o que o treinador quer e como ele está trabalhando. E para mim, está claro que o Felipão está plenamente satisfeito com o que o Fred tem feito. Então, o Fred tem correspondido, ele tem que permanecer na equipe, dentro do que o treinador está trabalhando. Mas, Bruno, só para complementar aí, o Felipão disse, né? Em um ou dois lances, ele resolve o jogo, acho que ele espera isso.